Hey DJ Kelz, solta o beat Tapa na cara das puta Oi, tapa na cara das puta Oi, tapa na cara das puta Tapa, tapa na cara das puta 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 Oi, nem te conto que ela tomou catuaba Nem te conto que ela já tomou uma bala Nem te conto que ela já tomou uma bala Tapa na cara das puta Tapa na cara das puta Tapa na cara das puta Nem te conto que ela já tomou uma bala Tapa na cara das puta 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 Tapa na cara das puta